E aí pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem? Aqui é o Márcio e hoje pessoal, depois da poda verde que eu já mostrei para vocês no canal aí e que eu vou deixar na descrição do vídeo quem tiver curiosidade de aprender, eu vou mostrar para vocês como você pode fazer a formação da sua frutífera. Olha o resultado da poda verde, que coisa espetacular! Olha quantas novas ramificações, quantos novos galinhos, olha a quantidade de folhagem que gerou a partir da poda verde. Inclusive eu até mostrei para vocês aí um vídeo sobre a solução para você acabar com as pragas. Mas não é somente através do controle de inseticidas, seja caseiros ou convencionais aí, que você vai conseguir fazer sua planta ficar linda e produzindo e com a formação bonita, que é aquela formação de taça que muita gente deseja aí. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês o que você tem que fazer para você controlar o crescimento dela e fazer com que ela continue sempre saudável, bonita e viva, ok? Então pessoal, vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora a melhor forma de você poder fazer isso com as suas plantas. Muita gente não sabe, mas se você deixar muitos galhos um perto do outro assim, isso aqui é um esconderijo perfeito para as pragas. Por mais que você utilize aí algum tipo de inseticida caseiro ou convencional, com o tempo ele vai acabar não sendo tão eficaz, porque vai ter muito esconderijo e você vai ter muito trabalho para você combater e a sua planta talvez não vai produzir devido a esse excesso de produção de folhagem. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar para vocês aqui como você limpar esses ramos para deixar a sua planta aí produtiva. Como vocês podem ver, aqui eu tenho várias ramificações uma perto da outra e isso aqui não é interessante, pois isso aqui pode ajudar a proliferação de pragas e o mau desenvolvimento da sua planta. Então o que eu estou fazendo? Eu vou deixando os galhos que estão aqui no sentido de crescimento inverso de um em relação ao outro, sentido oposto de um em relação ao outro. Eu vou tirando esses galhos. Estão próximos aqui, esse que está crescendo para dentro ele vai acabar encostando no outro galho que não é o que eu quero. Então eu vou retirar ele também. Olha só pessoal, para vocês verem depois que eu fiz a limpeza como está muito mais tranquila a distribuição dos galhos. Se não estão conflitantes um com o outro, estão crescendo para outro sentido e eu vou deixar que eles fiquem mais fortes e vou refazer nesse processo para a formação da copa da planta em forma de taça. Ela vai ficar mais bonita, mais produtiva. Eu vou gravar para vocês o vídeo da planta florindo também. Olha só para vocês verem a diferença da distribuição. do jeito que a planta estava aquilo ali é a formação perfeita para acúmulo de pragas coxinilhas, lagartas que vão destruir isso a planta e a planta não produz, não frutifica não floresce. Então essa é a importância de você fazer a limpeza. Olha só a quantidade de folhas que eu tirei pessoal. Impressionante, né? Muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. É só para você ver. Então aqui, ela vai crescer saudável vai frutificar, vai produzir e vai ser muito menos propensa às pragas aí. Então pessoal, se você gostou do vídeo deixe o like para que esse material possa chegar a mais pessoas compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece se inscreva no canal se você não é inscrito no canal e muita gente que reclama ah, mas você não tem postado o vídeo não se você não acionou o sininho pessoal você não vai ser notificado das novidades então acione o sininho aí para você sempre ficar ligado nas novidades aí do canal. Então é isso aí pessoal abraço fiquem com Deus até mais tchau, tchau